Após morte de criança, representantes do grupo Conceição e Conselho de Enfermagem se reúnem para discutir denúncia de falta de profissionais no Hospital Femina. Fórum em defesa do SUS protesta contra terceirizações no atendimento básico de saúde. Bancários da capital e de Santa Maria encerram greve e retomam trabalho no Banrisul nesta quinta-feira. Permissionários do mercado público de Porto Alegre aguardam há quase quatro meses reconstrução de áreas destruídas por incêndio. Em visita ao Estado, o cineasta israelense fala sobre o papel da arte na busca da paz no Oriente Médio. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Representantes do Conselho Regional de Enfermagem e do grupo Conceição se reuniram nesta tarde para discutir a situação do Hospital Femina de Porto Alegre. No encontro, a direção do GHC pediu o prazo de uma semana para dar uma resposta sobre as adequações profissionais exigidas pelo Corém, que alerta para o número insuficiente de servidores e a sobrecarga de trabalho na instituição. O problema ganhou visibilidade após a morte de uma criança no início da semana, após receber alimento no lugar de medicação. A técnica responsável pela troca foi afastada das funções e será alvo de uma sindicância interna. A fiscalização realizada em abril pelo Conselho Regional de Enfermagem apontou irregularidades na instituição de saúde. Entre elas, um número insuficiente de enfermeiros e técnicos de enfermagem para atender toda a demanda, gerando sobrecarga de trabalho e contribuído para o erro fatal. O gerente de internação do Hospital Femina, Dr. Sérgio Galbinski, nega que faltem profissionais na UTI neonatal. Hoje são 121 profissionais entre enfermeiros e técnicos de enfermagem para atender 31 pacientes, com plantões de 12 horas de trabalho e 36 horas de repouso. Não existe excesso de hora extra. A qualificação, os documentos necessários para a contratação são aqueles documentos legais que o grupo Conceição solicita. Durante o acolhimento desses funcionários, que é o nome que nós damos para o processo, eles recebem o treinamento necessário sobre as rotinas do grupo. É erro humano esse tipo de situação. Mas o diretor de formação sindical do Sindicato de Saúde, Ricardo Sarmanho, afirma que a realidade é diferente. No dia da morte do bebê de 50 dias que recebeu alimento no lugar da medicação, o número de profissionais que atuava na UTI neonatal era menor do que o exigido pela Anvisa neste setor. Um enfermeiro para cada 10 pacientes e um técnico para cada 2 internados. No caso, no dia do fato que ocorreu, tínhamos 40 pacientes baixados, deveríamos ter 20 técnicos e 4 enfermeiros. Na realidade, nós tínhamos 2 enfermeiros, 12 técnicos, sendo mais um em extra. O prazo de 90 dias concedido pelo Coren para a readequação dos itens exigidos já expirou. E neste mês, o hospital recebeu uma notificação extrajudicial. A gente busca que ele solucione um quantitativo para garantir a segurança do paciente. A gente não busca intervir o hospital, até porque a gente se preocupa com a população que precisa do atendimento, já que a gente já tem poucos locais para atendimento. O conselho cobra, por exemplo, que você tenha tempo para chegar e conferir duas vezes. Se aquela, nesse caso, por exemplo, você vai chegar, você vai olhar, eu vou dar essa dieta, você vai conferir o nome. Se você está sobrecarregado, às vezes você faz no automático. É importante colocar que o grupo Conceição tem funcionários extremamente qualificados em todas as categorias. Nós fazemos pesquisa, fazemos assistência da melhor qualidade, temos todos os nossos índices adequados, falo o nome desse hospital, obviamente, todos os índices de controle de qualidade, de qualidade assistencial, e índices de produtividade também adequados. Não se trabalha aqui mais do que se pode trabalhar, e o trabalho é de muita qualidade. O trabalho, os índices de satisfação dos usuários são excelentes, e isso é medido não por mim, não pelos profissionais que estão na assistência, por pessoas especialmente ligadas a isso. Integrantes do Fórum em Defesa pelo Sistema Único de Saúde fizeram uma manifestação no centro de Porto Alegre pela valorização das unidades básicas. Os postos, considerados pontos estratégicos para que o SUS funcione de forma mais rápida e eficiente, devem receber do governo estadual, até o final de 2014, cerca de R$ 220 milhões em investimentos. Está na Constituição Federal. A saúde é direito do cidadão e dever do Estado. O Brasil tem o maior sistema público de saúde do mundo. Em frente ao Hospital Conceição, em Porto Alegre, as opiniões sobre a qualidade dos serviços do SUS se dividem. Faz mais de dois anos que eu estou com problema na barriga. Uma era, não dá um jeito de me operar, só me dão remédio para dor e me mandam embora. Eu estou de onde com dor, fui para a Ubra de manhã, mandaram daqui para a Ubra, mandaram de lá para cá de novo. Aqui no hospital, olha, faz 14 anos que eu me trato aqui. Para mim não tem melhor. Claro que tu tem que esperar, que tu tem uma lista de espera, mas e se não tivesse isso? O que eu ia ter? Não ia ter nada? O Grupo Hospitalar Conceição tem uma superestrutura para atender os usuários do SUS. Mais de 1.400 leitos, cerca de 8.700 funcionários, mais de 2 milhões de atendimentos ambulatoriais, 60 mil internações e 35 mil cirurgias por ano. É um sistema que precisa ser defendido pelas pessoas, é uma conquista da sociedade brasileira. Claro que a gente tem ainda muitos desafios de qualidade, de acesso ainda. Aí que se começa a discutir os modelos de atenção, como é que a gente vai ofertar as ações e os serviços de saúde para as pessoas. Para essa médica de família, a saúde comunitária perto da casa dos usuários deve ser a solução para muitos problemas enfrentados por eles. Elas precisam ter um serviço perto da sua casa, do Sistema Único de Saúde, com bons profissionais formados, com uma boa estrutura, que vai resolver 80, 90% dos problemas das pessoas, mas também vai ser responsável por encaminhá-las e resolver com exames, com internações, quando necessário, nos outros pontos da rede. E é pela valorização das unidades de atenção básica de saúde que esses manifestantes protestam no centro de Porto Alegre. Eles são contra a terceirização do serviço. Este ano, a Justiça gaúcha julgou inconstitucional o IMESF, o instituto responsável pela gestão de atenção básica na capital. Não existe na legislação brasileira uma regulamentação para que as fundações façam a gestão da atenção básica. Portanto, é papel do Estado, do município, fazer essa gestão da saúde. Entendemos que saúde não pode ser tratada como mercadoria, entregando para uma fundação pública de direito privado, que visa o lucro e não a prevenção e não o atendimento à população. No Estado, para os programas de atenção básica, o governo gaúcho deve repassar, até o final do ano, para as prefeituras, 100 milhões de reais. No ano que vem, devem ser 120 milhões de reais. A atenção básica, ela é fundamental que seja feita nos municípios. A porta de entrada, que não seja de urgência, é a unidade de base de saúde. É a equipe de saúde da família, a estratégia de saúde da família, que nós ainda estamos defasados. Agora chegamos a 41%, 42%. Mas o ideal é chegar em 70%. Essa proposta, essa é a ideia. Após a Assembleia realizada nesta quarta-feira, os bancários de Porto Alegre e de Santa Maria decidiram pelo fim da greve do Banrisul. Eles aprovaram a proposta da diretoria da instituição, que elevou de 1 para 1,8%, a participação dos lucros, além dos 2,2%, oferecidos pela Federação Nacional dos Bancos. Também foi assinada a possibilidade de retomada do grupo para a discussão do plano de carreira e a compensação dos dias parados, com uma hora a mais de trabalho até o fim do ano. Em Porto Alegre, as agências devem retomar o funcionamento a partir de amanhã. A paralisação durou 42 dias. O governador Tarso Genro, acompanhado de parlamentares da bancada gaúcha, se reuniu hoje em Brasília com o presidente do Senado, Renan Calheiros, para discutir o projeto que reestrutura as dívidas dos estados com a União. O texto está em tramitação na Casa, depois de ter sido aprovado na semana passada pela Câmara dos Deputados. E no encontro, Tarso Genro entregou a Calheiros uma nota técnica elaborada pela Secretaria da Fazenda, mostrando o cenário das finanças do Rio Grande do Sul e os reflexos com a reestruturação da dívida. O presidente do Senado garantiu a aprovação do projeto, que deve entrar em votação no plenário dentro de 15 dias, após a apreciação das Comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Econômicos. E assista no próximo bloco. Passados quase quatro meses do incêndio que atingiu o mercado público de Porto Alegre, permissionários aguardam com ansiedade a reconstrução das áreas destruídas pelo fogo.